E o BBB21 acabou de acabar, e a grande investidora foi a paraibana Juliette. Se você assiste ou não ao Big Brother Brasil, essa não é a questão que vamos abordar nesse vídeo, mas sim que conselho eu daria para a Juliette de onde investir esse 1 milhão e meio de reais do prêmio do programa. Meu nome é Eric Luiz, e hoje nós vamos falar do que fazer com o prêmio do BBB. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma possível estratégia de investimento para o 1 milhão e meio de reais do prêmio do BBB. Mas para isso eu conto com o seu curtir aqui no vídeo. E o mais importante, que você se inscreva no canal e clique no sininho, que toda vez que eu publicar um vídeo novo sobre investimentos, finanças ou mesmo economia, você será avisado na hora. E melhor que isso, já pensou que legal se esse vídeo chega até a Juliette? Para isso, basta que você compartilhe esse vídeo no Instagram, Twitter ou Facebook, marcando ela em seu post. Vai que ela assiste, não é mesmo? E me segue no Instagram e no Facebook, que lá eu posto outros conteúdos a respeito de finanças pessoais, economia, fundos de investimentos, fundos imobiliários, ações, bolsas de valores e muito mais. 1 milhão e meio de reais. Esse prêmio pode mudar a vida de qualquer um, não é mesmo? Mas se o ganhador dessa bola toda não souber aplicá-la, com sabedoria, todo esse dinheiro pode acabar indo, e aí só lamento. Em uma pesquisa rápida que eu fiz, eu notei que vários ganhadores do BBB perderam todo o prêmio. Dentre eles, o que mais me chamou a atenção foram... Rodrigo Calboy, ganhador da segunda edição, recebeu o prêmio de 500 mil. Após alguns negócios mal sucedidos, resolveu comprar mil bezerros, a 350 reais cada. Perdeu os mil bezerros e teve de voltar a vida que levava antes do programa. Hoje ele trabalha como corretor de imóveis. Aparecida do Santos. A Cida do BBB4 também perdeu todo o dinheiro do prêmio. Inicialmente ela comprou uma casa que tanto sonhava, mas o problema começou quando ela emprestou o dinheiro e um nome para a sua ex-assessora. A ex-assessora não pagou a dívida, e Cida acabou perdendo o dinheiro e a casa que tinha comprado. Mas como e por que os ganhadores do BBB, ou mesmo loteria, megacena, entre outros, perdem todo o dinheiro do prêmio? Olha, ao meu ver, o grande problema é que essas pessoas acreditam primeiro, que é tanto dinheiro que ele jamais irá acabar. Segundo, compram passivos e não ativos. Se você não sabe a diferença, basicamente ativo é o que te dá dinheiro, e passivo é o que te toma dinheiro. Se você ganhou o prêmio de 1 milhão e meio de reais do BBB, e com esse dinheiro compra uma Ferrari, no ano seguinte provavelmente a Ferrari terá se desvalorizado. E além disso você terá manutenção, seguro e PVA para pagar. E o terceiro ponto, as pessoas tendem a querer realizar todos os seus sonhos de uma vez só, ao invés de comprar ativos que irão dar rendimentos, e aí sim passar a realizar os seus sonhos. Agora, sobre o prêmio desse ano, geralmente os vencedores são sempre aconselhados por um banco que está patrocinando o programa a investir na poupança. Eu espero de coração que a Juliette não faça isso. Na minha opinião, o que a Juliette deveria fazer? Bom, primeiro passo, e isso vale para qualquer um que irá começar a investir, é montar sua reserva de emergência. Como a Juliette é maquiadora e não trabalha como CLT, o indicado para ela seria guardar o equivalente a 12 meses do seu custo de vida. Como é difícil saber o custo de vida dela, e agora provavelmente ele irá mudar, vamos estipular que 100 mil reais seria um bom valor para uma reserva de emergência muito bem montada. Esse valor deve estar alocado em alguma aplicação que possua liquidez imediata, segurança e sem volatilidade. Nesse caso, os 100 mil reais poderiam estar em um CDB, Tesouro Selic ou fundo de renda fixa, ambos com liquidez diária, ou mesmo uma conta de algum banco digital, que paga de modo geral uma rentabilidade superior ao CDI, como o Nubank ou o próprio patrocinador do BBB, o PicPay. Inclusive, temos um vídeo sobre o PicPay aqui no canal. Se você não viu ainda, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Terminando esse vídeo, confere lá. Montada a sua reserva de emergência, Juliette poderia começar a montar a sua carteira, comprando uma parte em fundos imobiliários, para ter uma renda recorrente caindo na sua carteira e posteriormente sendo reinvestida. Com os fundos imobiliários, Juliette estaria se expondo ao setor imobiliário logicamente, mas de uma forma inteligente, diferente de se comprar uma casa e deixá-la para alugar, com um fundo imobiliário você pode ter um pedacinho de um shopping, galpão logístico ou ainda de um prédio de lajes corporativas. Esses fundos são administrados por gestores, com ampla experiência no mercado, e de modo geral estão pagando os rendimentos acima do CDI, e ainda sem a incidência do imposto de renda. Os aluguéis, que no caso dos fundos imobiliários são chamados de proventos, caem todo mês na conta do investidor, e podem ser reinvestidos, fazendo o efeito boda e neve dos juros compostos. Mas não vamos aqui nos aprofundar muito nessa classe de ativos. Se você quiser saber mais a respeito sobre os fundos imobiliários, temos um vídeo especial sobre eles aqui no canal. O link também vai estar aqui na descrição, confere lá. A Juliette poderia comprar alguns fundos imobiliários, diversificando entre setores e gestoras. Cerca de 10 a 15 fundos imobiliários no máximo. E usar para isso cerca de 40% do valor que sobrou do prêmio do BBB. Agora temos 60% do prêmio em mãos ainda. Nesse caso, temos que analisar o seguinte. Nós não sabemos se a Juliette já investe ou não, e qual o perfil de investidor dela. Então eu projetei dois cenários. No primeiro cenário, Juliette não possui tanto conhecimento sobre investimentos. Ou mesmo não vai ter tanto tempo para cuidar deles agora. Para esse caso, eu indicaria investimento de 40% em fundos e investimentos, divididos entre fundos de ações e multimercados, com diferentes estratégias. E os 20% que sobram, ela poderia alocar em fundos e investimentos, mas com estratégia internacional, diversificando assim a sua carteira. E se protegendo de possíveis, para não dizer prováveis, turbulências que podem acontecer em nosso país. Ah, e se você não conhecia, ou quer saber mais a respeito dos fundos e investimentos, temos vídeos sobre eles aqui também no canal. O link deles vai estar aqui na descrição. Agora, no segundo cenário, eu vou levar em conta que a Juliette já investiu, e conhece como funciona a Bolsa de Valores. Nesse caso, ela poderia investir os mesmos 40% do cenário anterior, comprando ações de boas empresas, e diversificando entre diferentes setores, visando ganhar tanto na valorização dessas empresas, quanto na forma de dividendos que elas irão pagar. Os 20% restantes, Juliette também diversificaria internacionalmente. Mas aqui, ela poderia comprar uma ETF, como o IVVB11, por exemplo, que investe nas 500 maiores empresas americanas, que compõem o S&P 500. Ou a Juliette poderia investir escolhendo as empresas através de BDS, aqui em nossa Bolsa de Valores mesmo. Ou ainda, a Juliette poderia abrir uma conta em uma corretora lá fora, e realizar a compra diretamente dos ativos. Com essa carteira, Juliette teria reserva de emergência para 12 meses, renda recorrente através dos fundos imobiliários, e boas empresas de diferentes setores, além de ativos internacionais. Com esse nível de diversificação, ela teria um bom nível de proteção, com ganho de valorização ao longo dos anos, e renda caindo todos os meses em sua carteira. Lógico que a proporção dos ativos pode variar, de acordo com o perfil e experiência da Juliette, e o mesmo valeria para você. Não importa se você não ganhou, ou um milhão e meio do prêmio do BBB, a lógica do investimento é a mesma, só vai mudar os valores. O mais importante é investir, e deixar o tempo fazer o efeito dos juros compostos. E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. E me conta, você concorda com essa estratégia de carteira? E só por curiosidade, você assiste ao BBB? Você não assiste ao BBB? Comenta um, eu assisto, ou um, eu não assisto. Só para eu ter uma ideia. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar um curtir aqui no vídeo, e compartilhar com a galera. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí